Olá, se é muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, quero-te falar sobre a mudança, pois mudar é possível. Deves-me estar a perguntar, como é que eu posso mudar? Eu queria mudar, eu quero mudar, mas não consigo. É mais forte do que eu, não sou capaz. Quantos de nós querem mudar certos padrões, certos comportamentos, alterar medos, alterar velhos hábitos, mas, com a repetição do mesmo, acabam por se sentir frustrados, desanimados, sem esperança. Pois bem, mas como te disse, mudar é possível. E há uma coisa fundamental para que tal aconteça. É que tem-te partir do teu coração. Tens-te sentir. Tens-te sentir com todo o teu ser, com toda a tua alma, com toda a vibração que percorre o teu corpo e que dá vida a toda a tua existência. Mudar é possível quando se sente, quando se intui e tu sabes bem que sim. Tu sabes e tens a necessidade de mudar. O mundo tem a necessidade de mudar. Os velhos padrões já não fazem sentido. Estão a perder a sua... utopia, digamos assim. E esta necessidade de mudança afirma-se dentro de ti, dentro de mim, dentro de todos nós. Talvez a dúvida, talvez o medo, talvez qualquer receio te apreenda, te detenha. mas tu, tu, podes mudar o teu rumo, sendo honesto ao teu coração. Um rumo é uma escolha tua. Às vezes é uma escolha de um modo inconsciente, de um modo aleatório, sem refletir, sem escolher sequer. mas, no fundo, está nas tuas mãos esse poder de mudar o teu rumo, de escolher o rumo que queres para ti. A direção da nossa vida não é um caminho único, não é um caminho fixo. Nada é para sempre. Mesmo sabendo que cada momento é belo e tem alguma certa eternidade, na sua beleza do momento, na sua magia e aprendizado. mas, em qualquer momento, quando te sentes encruzilhado, sem esperança ou com a vontade de mudar, a tua escolha pode ser outra. então, por agora, convido-te a sentar com a tua coluna direita, os ombros relaxados e mantens uma certa contração abdominal de modo a sustentar a tua coluna. escolhe uma posição confortável para ti, de preferência numa zona calma onde possas tirar estes minutos para estar contigo mesmo e deixar que a mudança aconteça desde já em cada uma das tuas células e mesmo no teu sistema nervoso, estabelecendo novas ligações neurológicas, novas formas de ver e querer abraçar o mundo. E inspira profundamente através das tuas narinas e solta o ar também pelas narinas sem pressas e inspira profundamente de um modo tranquilo contando até quatro e solta o ar no mesmo ritmo mais duas vezes e inspira aquietando o teu ser contando esses quatro tempos e liberta pausadamente sem pressa de chegar a algum lado e agora vais tapar a tua narina esquerda com o teu dedo anelar e vais manter estas mesmas respirações só pela narina direita e inspira então em quatro tempos e solta o ar mais duas vezes e inspira em quatro tempos e liberta a última vez e inspira e deixa sair e deixa soltas o dedo anelar da tua narina esquerda e colocas o teu polegar a tapar agora a narina direita deixando que a respiração se processe desta vez através do teu lado esquerdo então uma vez mais e inspira em quatro tempos e deixa que o ar saia tranquilamente mais duas vezes e inspira com toda a paz sentindo exatamente essa leveza dentro de ti e solta o ar a última inspiração assim e inspira e solta o ar e a partir de agora os teus pensamentos estão mais quietos a tua energia está mais serena e todo o teu corpo todo o teu ser está mais receptivo a sentir e a conectar contigo mesmo permite-te simplesmente escutar o que te pede o coração o que te pede a tua alma coloca a tua mão direita agora no teu peito bem em cima do teu órgão vital deste centro deste centro do teu corpo do teu coração e deixa que um leve sorriso seja expresso na tua face um sorriso de gratidão pelo momento em si só por estares aqui a permitir-te só por estares aqui a querer mudar e enquanto te sentes enquanto te agradeces permites-te perceber que tudo o resto incluindo todos os outros seres estão também no seu processo e também eles querem esta mudança também eles querem mudar os seus rumos e por isso o melhor que podes fazer é começar a desapegar-te das velhas emoções das velhas reações e de todos os comportamentos que tu já sabes que não são bons nem para ti nem para os outros que te rodeiam o desapego significa não te agarrares ao que conheces ao que consideras seguro de algum modo só porque já estás habituado no desapego tu permites-te sentir e vibrar em todo o teu esplendor com todo o teu potencial e com toda a vida que te corre nas veias deixa que a vida flua deixa que a vida te mostre todas as mudanças que tu podes fazer porque à medida que vais mudando também vais crescendo vais evoluindo vais formando o ser que tu és porque tu recebes várias indicações vários sinais no teu caminho desta vez junta também a mão esquerda no teu coração faz uma respiração profunda e agora deixa-te libertar que de alguma forma não flui não vai na direção que tu queres ir inspira paz e liberta o que te é pesado e inspira renovação e liberta tudo aquilo que te aprisiona inspira e liberta permissão e liberta tudo o que não te deixa ser tu mesmo todo este movimento se reparares ocorre na própria natureza basta observares as nuvens que estão em movimento basta observares as espelhas das árvores que estão em constante renovação a cada ciclo basta observares as ondas do mar com as suas marés este mesmo movimento e esta mesma renovação acontece na tua mente e no teu espírito e cada vez mais o teu caminho vai ganhando um outro sentido e tu vais procurando esse sentido também ajustando-o às tuas necessidades e à tua consciência interna mas cada vez mais irás caminhar com harmonia principalmente se respeitares o que o teu coração te pede o coração é muito importante não só em termos físicos mas porque ele é a porta entre a tua alma e o teu corpo terreno e ele mostra-te exatamente qual é o processo que quer viver muitas vezes é precisamente quando se tropeça que te permites sentir que está na hora de mudar o teu rumo então não tenhas medo de tropeçar se mudares e se tropeçares de novo está tudo bem também faz parte da jornada mas só se levanta quem cai porque tanto medo na verdade todo o caminho é um desconhecido ninguém sabe o dia da amanhã ninguém sabe como vai ser então o que te impede deixar para trás algo e viver de verdade uma mudança não te receias abandonar um percurso quando ele já não te preenche receia antes não caminhar no percurso que te faz todo o sentido pois o maior cego é aquele que não quer ver não tenhas medo de ser feliz não fugas perante uma mudança permite-te viver de acordo com o teu coração o pior é de alguma maneira manter-se numa posição que já não te leva a lado nenhum que já não te permite crescer espiritualmente e nem te deixa feliz então liberta-te desses receios e arrisca ser feliz escuta mais a tua essência vai caminhando de acordo com a tua intuição e não tenhas receio de mudar não tenhas receio de te aventurar a novos caminhos pois a mudança em si é um ato de fé pois o maior arrependimento que podes sentir é o de não seres honesto contigo mesmo então relembro-te uma vez mais mudar é possível agarra agarra essa mudança agarra essa força em ti e hoje assim me despeço é uma meditação mais ligeira para acalmar um pouco o teu ser trazer-te paz de espírito e focar-te em essa mudança interior muita gratidão por me teres ouvido se quiseres ouvir mais meditações subscreve o meu canal pois receberás automaticamente as próximas que gravar e se possível peço-te que deixes um comentário no final da meditação de modo a que o youtube transmita mais vezes meditações a mais pessoas muito obrigada pois o maior arrependimento que podes sentir é o de não seres honesto contigo mesmo então relembro-te uma vez mais mudar é possível agarra agarra essa mudança agarra essa força em ti e hoje assim me despeço é uma meditação mais ligeira para acalmar um pouco o teu ser trazer-te paz de espírito e focar-te em essa mudança interior muita gratidão por me teres ouvido se quiseres ouvir mais meditações subscreve o meu canal pois receberás automaticamente as próximas que gravar e se possível peço-te que deixes um comentário no final da meditação de modo a que o youtube transmita mais vezes estas meditações a mais pessoas muito obrigada e se inscreveu no final da meditação A CIDADE NO BRASIL